E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje é mais um Drops TCG, aquele programa que deveria ser muito rápido, mas eu tô tentando acelerar as coisas. E hoje a gente pega os spoilers e as novidades sobre o Pokémon TCG. Hoje a gente vai continuar com os spoilers de Soilua 3. Eu vou falar hoje pra vocês da carta Ho-Ou-X. Ho-Ou-X não, Tio Sam, esse é o atualiz. Ho-GX. Esse é o tal do mula. O Ho-GX é um Pokémon de fogo com 190 de vida, já é um Pokémon básico, ele come energia de fogo e duas incolores e dá o Sacred Fire. Golpe padrão de assinatura do Ho-Ou, clássico. Esse ataque aos 50 de dano a um dos Pokémons do oponente. Olha só, Ho-Ou, toma cuidado. A Lolo Light Deus tá fazendo a mesma coisa que você por uma energia a menos e não usa energia colorida como a sua de fogo. Porém, o Ho-Ou é básico, Tio Sam, e a Lolo Light Deus Revolução. Tudo bem, mas time Lolo Light Deus aí nesse caso. 3 energias de fogo Micolor pra Fênix Burn, 180 de dano. Esse Pokémon não pode usar Fênix Burn durante o próximo turno. Ok, me parece um Charizard X melhor, porque ele tem um ataque que causa 180 de dano. É uma energia a mais? É mais ou menos, né? Porque tipo, troca o Micolor por uma de fogo. Mas ele tem 190 de vida, tá sentando um cinto de luta furiosa aí. Vai pra 230, pode causar 190 de dano. Até agora me parece uma coisa simpática. E o GX dela é Eternal Light GX. Com uma energia de fogo dos incolores, ele coloca uma combinação de 3 energias, 3 Pokémons de fogo e Pokémon GX da sua pilha de descarte no seu banco. Ou seja, ele traz um pessoalzinho aí. Pode trazer uns Volcânion, pode trazer uma outra, Ho-Ou e tudo mais. Essa cartinha já saiu na sua versão Full Art. E eu queria falar uma coisa sobre o fundo dessa carta Full Art. Vocês estão vendo que ele tá meio que com uns quadrados assim na lateral? Os outros eram meio chapados, né? Agora eles colocaram uns desenhos aí no fundo das Artes Full Art. Será que eles vão manter isso? Não sei. Ho-Ou apanha pra água, tio Sam? Não, como todo bom e velho, Ho-Ou ele apanha pra elétrico. Graças a Deus, né? Posso ouvir um amém. E ele também resiste a 20 como todo bom galinha, né? Todo bicho que voa aí. A galinha preta, a galinha vermelha, a galinha branca. Todas elas, Lugia e Velton. Todos eles resistem a lutador. E ela tem dois de custo de recuo. Ela recua até suave, é simpático. Ho-Ou nunca foi rápido, não é mesmo? Continuando os pokémons de fogo aí na Sol e Lua 3, nós temos o nosso amigo querido, né? Quem não gosta dele? Charizard GX, 250 de vida. Estágio 2. Primeira vez aí, hein? Faz tempo que o Charizard não vê uma carta dele versão estágio 2 aí. Teve lá na Generations. Mas não foi aquela coisa, né? Ninguém teve nem tanta expectativa. Já o Charizard GX, naquela vibe de toda montaria de Sol e Lua, vai ter realmente uma carta GX? Aparentemente sim. Eles já estão caminhando e já fizeram o Charizard. O seu velho Wing Attack e Ataque de Asa, pra 3 energias incolores, dá 70 de dano. Depois com 3 energias de fogo e 2 incolores, ele dá o Cryson Storm, pra 300 de dano e descarta 3 energias ligadas a esse pokémon. Pronto, a criançada já acha o máximo. Olha que louco, pai. Eu tenho um GX que bate 300. Parece bom. Parece simpático. Mas ele tem o seu GX ali, Raging Out. Uma energia de fogo e duas incolores e descarta as 10 cartas no topo do seu oponente. O que que acontece? A gente tem um Charizard indeciso, né, nesse caso. Igual eu postei no Twitter. Cara, ele quer fazer metade do rolê de ser um pokémon controle. Ele quer milar as cartas do topo do deck do seu oponente, ganhar ali no deck out e tudo mais. E ao mesmo tempo ele quer ser um bicho super DPS, entendeu? Ele quer ir lá, causar 300 de dano e fazer o rolê dele. Será que funciona? Não sei. Isso aí é coisa pro João do Charizard, ele que se vira, que faz essa coisa jogar e um dia a gente traz uma gameplay por aqui. Fraqueza de água, não tem resistência nenhuma, podia ter, né, pô, não é dragão, já que não é dragão ele voa, já que ele voa ele deveria ter resistência lutador. Mas tudo bem. Tem uma coisa que eu quero só frisar, 250 de vida, hein, gente. Isso não morre fácil. Dois de custo de recuo também. Outro spoiler que a gente tem aqui da Sol e Lua 3 é a Senhorita Butterfree. Estágio 2, 120 de vida, evolui no Metapod com a primeira energia de grama, ela dá o Bye Bye Healing. Cura todo o dano de todos os seus pokémons e depois embaralha esse pokémon junto com, tipo, pro seu deck. Ou seja, ela vai chegar lá, evoluiu, papapapá, uma energia bate e dá aquele adeus, assim, da Butterfree. Aquele episódio que todo mundo chorou do pokémon, eu sei, é normal. Ela pega e vai embora. Está lá em jogo, vai embora, volta pro deck, embaralha e curou todos os seus bichos. Triste, Butterfree. Fez tanto por nós, né, cara? Depois, por uma energia de grama e duas incolores, ele dá o Stun Spore. Ela dá o Stun Spore, não sei, né? Na verdade, pode ser os dois. 60 de dano e joga uma moeda, já não gosto. Se der cara, o pokémon ativo está paralisado. Se der coroa, nada. Ou seja, não gosto, não gosto, não gosto. Talvez, enquanto o Estádio da Floresta estiver jogando, que já está saindo, isso veja uma cura dramática, entendeu? Às vezes você sempre joga ela fora e depois você junta com o negocinho que busca os pokémons de grama da pilha de descarte, monta ela de uma vez, põe ela pra bater, cura todo mundo e volta ela pro deck. Não sei, parece muito distante, muito distante, mas é uma coisa simpática, é uma coisa a se falar. Bom, a gente tem aqui a Senhorita Tsarina GX, ela já passou aqui no canal, mas a gente fala de novo, porque vai ter a box dela, ela ganhou o seu produto. É um produto que vem ali com os seus quatro boosters, vai vir com a carta promocional da Tsarina, então ela é igual ao Like and Rock, Tilsen, ela é promo? Sim, ela é igual ao Like and Rock, ela é promo. E ela vai vir a sua versão Jumbo e a sua versão normal. Vamos lembrar a Tsarina GX. É um pokémon de grama com 230 vida, estágio 2, com uma energia de grama ela dá o Glare, troca o pokémon do banco do seu oponente pelo pokémon ativo. O pokémon ativo agora está confuso, ou seja, ela vai dar aquele olhinho lá do Game Boy, ela vai assustar um pouquinho. A Arbok tinha muito esse golpe. Uma energia de grama e duas incolores pra Rolling Sabot, dá 90 de dano mais. E se um pokémon ativo do seu oponente estiver confuso, dá mais 90 de dano. Alô! Olha só, três energias e 180 de dano, mas é situacional, né? Não sei, não sei. Duas energias de grama e uma incolores, ele dá o Queen Commands, né? Ela sempre tem esses negócios de rainha aí, ela gosta de... Ela é meio prepotente, né, Tsarina? É um pokémon meio mandão, assim, ela se acha demais, assim, tem as pernona e tal. É, ela é uma menina, né, cara? A menina meio, né, tipo assim, daquele jeito. Aí o oponente descarta quatro cartas na mão dele, ou seja, junto com uma delinquente, né, você dá delinquente e Queen Commands no mesmo turno, você descarta sete cartinhas na mão do seu oponente e ele vai dar um table flip na sua frente. Vai ser muito legal. E aí você pega as suas coisas no chão depois. Temos também a caixa Shiny do Tapococo. Vai mudar alguma coisa a instrução do Tapococo? Não muda, tá? Muda que ele é preto, né? Ele deixa ali algumas partes dele amarela, ele passa a ser preto. Também vai ter Shiny Tapococo GX Box. O que que acontece? É o mesmo efeito da carta do Tapococo GX normal, só que ele vem na versão Shiny. E essa versão é somente promo. Também vem com os busserzinhos e tudo mais. E isso tem, ó, cheiro que a Copag vai trazer pra nós, tá? Com certeza isso aí tudo a Copag deve trazer pra nós em algum tempo. Eu acho que a Copag não vai deixar passar nenhum desses produtos de Sol e Lua tão cedo. Vocês lembram dos Arenas Decks? Aqueles coisinhas que são interessantes, são interessantes? A gente vai ter um novo agora em setembro, dessa vez com o Landoros X, tá? Que jogou muito, muito, muito. Montalvão mesmo, nossa, Montalvão que gostava muito do Landoros X. E Genesect X, carta que foi campeão mundial na época e tudo mais, né? O tal deck Virgem, né? Que era Virizion junto com Genesect. Sensacional o deck, era muito louco. Eu acho que é bom ter esse tipo de negócio. Novamente, aquele deck inicial que vem com cartas pro competitivo muito boas. Vai ter coisa como Lisandre, Enn versus Seeker, como eles estão falando aqui. E, tipo, vai ter versões diferentes da Professor's Letter. Todo mundo quer, né, carta ao professor. Ninguém quer uma arte alternativa da Professor's Letter, mas tudo bem. Mas a gente vai ter uma arte alternativa da Delinquente também. Aí já é massa, hein? Aí a gente acha massa. E, bom, essas artes full artes, elas, tipo, só tinham sido... Não foram lançadas ainda no Japão, tá? Essas artes alternadas. Então a gente vai ter isso, por enquanto, como exclusividade. Mas eu acho que antes de sair pra gente, ainda vai sair pra eles. Vamos aguardar, né? Não sabemos nem como é que vai ser isso. Outro grande spoiler que causou um fuzuê danado aí na internet é a senhorita Gardevoir GX, né? Dessa vez ela não vem básica. Vem aí isso evoluindo. E aí, tio-san? A Gardevoir tem Mega. Será que eles vão fazer um Mega Gardevoir GX e vai ser um estágio 3? Tá aí, é. Ficou a dúvida, hein? Fica no ar, não sei. Mas a Gardevoir tá aí como estágio 2. Gardevoir GX, tipo fada, 230 de vida. Ela vem com a habilidade Fountain of Secrets, tá aí. Durante o seu turno, antes de você atacar, você pode colocar uma energia de fada da sua mão em um dos seus pokémons. Ou seja, ela acelera energia. Depois, com uma energia de fada, nossa, ela é muito rápida, hein? Os dois ataques dela com uma energia Infinite Force, causa 30 de dano vezes. A quantidade de energia é ligada em ambos os pokémons ativos. Nela e no pokémon ativo do seu oponente. E depois ela dá o Twilight GX. Procura na sua pilha de descarte por 10 cartas, mostra pro seu oponente e embaralha ela de volta no seu deck. Uou, né? Tipo, é um baita comeback, né? Você volta ali vários recursos da sua pilha de descarte, consegue trazer pro seu deck. Tem GX melhores, eu acho. Mas eu acho que esse lance dela ficar acelerando as energias aí muito rápido, bater muito rápido, pode ser que seja muito interessante. Vamos torcer pra Metal no V-jogo, né? Metagross, Ogalil, Mega Scissor, essas coisas tem que passar por fora, eu acho. Pra uma carta como essa tá jogando bem aí, sem medo, né? Ficar jogando sem medo. Fraqueza de Metal, como sempre, como todo bom pokémon de fada. Resistência noturno, como todo bom pokémon de fada. Dois de custo de recuo. Pra finalizar o vídeo de hoje, a gente vai com a Muscle Dumbbells, também da Soylua 3. Ela é mais ou menos, vamos lá, tipo, é um item que o pokémon que o estágio 1 que tiver ligado a ela vai aumentar a sua vida, o HP, em 40. Ou seja, ela é um cinto de luta furiosa pra estágio 1. Só que ela perde aquele booster, né? De 10 a mais de dano ali. Tá aí o Sr. Muscle Dumbbells, que é aquele negocinho de maré. Eu não sabia que isso aí tinha esse nome, não. Acho que é esse nome mesmo, inclusive, em inglês. Tá aqui, a gente vai aprendendo os nomes das coisas aí, aqui também no canal. Cultura, né, velho? É isso daí. Espero que vocês tenham gostado desses spoilers. Mas teve algum que você curtiu mais? Tem algum que você achou mais interessante? Bom, eu acho que o Ho-Oh pode ser simpático, o Charizard mais simpático. De todos esses aqui, eu acho que eu ficaria com o Charizard, viu? O vídeo de hoje, acho que seria esse. Mas eu acho que muita gente também vai ser fã da Gardevoir. Cara, eles estão fazendo GX. Essa coleção tá uma pancada, mas parece que tá um pouquinho menos pancada que a Soylua 2. Vale lembrar que essa é a coleção que estará vigente no Mundial. Que torneio que a gente vai ter antes do Mundial? Torneio da lojinha, cara. Torneio do seu bairro só. Essa coleção lança e a quebradeira real com essas cartas vai ser já direto no Mundial. Então, talvez a gente vai ter aí um campeão mundial com uma dessas cartas. Foi a mesma coisa que aconteceu no passado e aí, do nada, ninguém esperava. Tava lá, Megaldino, campeão mundial. E é o nosso atual campeão mundial e deve ser respeitado. E aí, também pode ser que a gente tenha alguma carta que ninguém espere e depois não vê jogo. Mas, nessas três semanas que todo mundo tem pra treinar e montar o seu deck, pode ser que surja alguma coisa especial. Qual é o spoiler que você achou mais legal? Coloca aí. Não esquece de deixar o seu like. Se você é novato aqui no canal e gostou desse tipo de vídeo, a gente cobre muita coisa sobre o Pokémon TCG. Seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Valeu demais. Brofistos Brolyers pra encerrar. Tamo junto, galera. Valeu demais. Woo! Tchau! Baby, there is a place where we can go Where it's always shining like the snows Listen to your heart, we told you die And I just wanna be with you Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah A CIDADE NO BRASIL